E aí pessoal, seja bem vindo ao meu canal, olha aí pessoal, começou a chover, começou a chover e a espingueira vai escorrer por aqui, já vai começar a escorrer, aí vou ter que subir para poder fazer esse canto aí, aqui no quarto Já começou, como vocês sabem no vídeo anterior os móveis estão chegando, eu me mudei agora, parem, escorrendo aí, olha aí, olha aí, parece uma torneira, olha para isso, aqui é tudo de filtração, vou ter que subir, lá em cima, olha para o indireiro aí, olha, ainda bem que foi de manhã, né, esqueço de noite, vou ter o caixão aqui, deixa o pisquinho, tá com frio, ai, não me engano, ai meu Deus, vou subir lá, desterar todinho, fazer aquele canto lá todinho, a parte da bica aqui também, aqui ainda não comeu não, mas nesse canto começa também, Ainda bem que os móveis não veio ainda, tá para chegar, esperando um caminhão, aqui escorre, viu pessoal, pessoal, se inscrevam no meu canal, deixa o like, isso ajuda muito, nosso canal que é pequeno, tá bom, O que é, moquinho, o que é, a hora, a hora, a hora, quer saber a hora, deixa eu ver, Espera aí, é 8,31, 8,31, 8,31, olha lá, vai dizer agora, Tá molhando aqui? Tudo de filtração, Ela escondeu lá no boelho, Rapaz, você estava bebendo, né, O suco, Ela vai estar lá, É, agora vou esperar uma estiada, para poder subir, E colocar cimento, né, Tavã, De legal, Que hora é, Tavã, Que hora é, Tavã, 8,32, Oi, 8,31, É, É suco, Oi, Suco, Oi, Suco, Suco, Tavã, Suco, 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 Oi, Suco, Suco, Suco está com frio, Olha, Tudo de filtração, vou ajeitar a casa toda, Ainda bem que não foi de noite, porque de noite é de, No final de dormir, lembra que pinga, No nosso quarto, Aqui está um chupisco, Pessoal, deixa o like aí para fortalecer, Se inscreva no canal, Os meus cachorros grandes, como eu disse lá no outro vídeo, Ficaram lá na outra cidade, Só trouxe chupisco, E milho, Oi, Tá manhando? Oi, Aí só trouxe milho e chupisco, Os outros ficaram lá na outra cidade, O menino mais velho está lá na casa da mãe, Na outra cidade, ele vem comigo, porque ele mora comigo, né? Ele vem comigo, É Tawain, Que legal Tawain? Oi? Beleza? Diga beleza? 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 E se inscreva? E se inscreva? E se inscreva? Meu canal? Tawain Meu canal? E se inscreva? Beleza? Meu canal? Tawain? Meu canal? Tawain? 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 Que legal Beleza? Até o próximo vídeo No próximo vídeo vai ser eu Colocando Subindo o telhado Para commerce ajeitar o telhado, botar cimento na geral, essa geral todinha, todinha, porque aqui pinga, mas não é lá por cima não, a água sai por aqui, é porque lá na outra parede, do lado de lá de trás, tem uma parede maior do que a minha, aí a chuva bate, escorre pela parede, do lado de lá, e sai mina a água por aqui, mina a água todinha por aqui, chupice, tchau! 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 beleza! valeu pessoal, até o próximo! valeu pessoal, até o próximo vídeo!